Você é um lugar de amor e paz Onde os sonhos vão sem nunca parar Moradas de luz, eternas vão ser Todo o coração vai renascer Lugares de Deus, moradas do bem Ali é meu lar, ali me convém Caminhos de fé, levando ao pai Com ele vou sem medo, vou mais E mesmo na dor, ele vai estar Nos braços do amor, vou sempre morar Lugares de Deus, moradas do bem Ali é meu lar, ali me convém E mesmo na dor, ele vai estar Nos braços do amor, vou sempre morar Lugares de Deus, moradas do bem Ali é meu lar, ali me convém